Yo, yo, yo! Daqui é o Boss Boy, KV The Rapper, no papito placa. Tô aqui com a Warp Magic Monopoly e vamos conversar um pouco sobre o lançamento da minha mixtape. Mixtape Lonely Stone F1M2 KV The Rapper Mozinho, obrigado pelo vídeo Agora vou explicar A mixtape é intitulada Lonely Stone Composta por 2 faixas Não tem nenhuma participação Foi produzida na Constrálvia A copa foi feita por Ludtriso Um palé com o Ludtriso E a mixtape vem trazer a minha produção Eu trago a segunda em 4 meses A segunda em 8 meses E estou muito animado pelo lançamento da minha mixtape Dediquei muito esforço Muito trabalho tendo tido As testes que trabalharam comigo também Viveram muito bem Gostei muito bem da produção Das gravações até o vídeo E... Só vai expositiva E só pontualmente Pra proteção do people No dia do nosso amigo Então eu viam aqui Oligo Alright E aí Obrigado.